O campus de Arakoara, habitado originalmente por diferentes etnias indígenas como Guaranis, Caingangues e Panarás, recebeu seus primeiros visitantes vindos da capital com as missões das tropas formadas por portugueses, índios cativos, escravizados e paulistas, que desde o mapeamento da região no século XVIII, entre 1701 e 1800, avançaram pelo interior em direção às regiões mais densas e outros estados. O marco histórico da cidade nos remonta a chegada de Pedro José Neto com sua família em 1790, que vindo de Piracicaba depois do desderro em Itu. Atravessou o rio Piracicaba entrando na região dos campos de Arakoara. Com seus filhos, construiu em 1805 uma pequena capela dedicada a São Bento, padroeiro da localidade. Considerado o primeiro morador de Arakoara, Pedro José Neto era justamente filho de português. De acordo com o livro Brasil, 500 anos de povoamento, publicado em 2007 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, até o ano de 1985, emigraram para o Brasil cerca de 1.320.000 cidadãos portugueses. Meu nome é Maria Zilal, me casei com um filho de português. O meu sogro Jeremias Nunes e Clementina Marques, minha sogra, eles vieram de Portugal e para o Brasil para formar uma família em busca de trabalho. Meu sogro era Jardineiro e minha sogra era do ar. E o filho deles mais velho, Eduardo Marques Nunes, que eu me casei. Aí o Eduardo se tornou comerciante na supermercada do Edu Vasco. Edu de Eduardo em Vasco, do seu cunhado Vasco, sócio e cunhado também português. Meu nome é Deus Maria Ferreira, eu sou neta de portugueses, meu avô e a minha avó paternos vieram de Portugal, então eles vieram para Araraquara, uma casa, uma igreja vieram. Ela chegou aqui em Araraquara, mais ou menos, por volta da década de 60. E aí ela ficou aqui, atrapalhando o cimento dela e não nasceu de 51. E ela gostava muito da cidade da cidade. Meu nome é Marta Antônio Freitas, tenho 63 anos, nascido e vivido aqui na cidade de Araraquara. As portugueses que vieram para lá eram o meu bisavô, o Germano de Freitas, e minha avó, Matilde de Freitas. E vieram para o Novo Horizonte para tentar melhorar, aqui na época a Europa não faz muito bem, então eles vieram para cá para fazer a vida, tentar uma vida melhor aqui no Brasil. Meu nome é Eugênio Lopes de Albuquerque, tenho 79 anos, nasci numa pequena aldeia da Beira Alta, chamada de Rambojos. Agradeço a Araraquara por minha colher. Parabéns Araraquara, pelos 203 anos a todos os araraquarenses, um grande abraço. Eugênio, sempre prontos a servi-los. Eugênio, sempre prontos a servi-los. Eugênio, sempre prontos a servi-los. Legenda por Sônia Ruberti